Bem-vindos a uma demonstração de caso de uso do WSO2 API Manager. O tópico coberto nesta sessão será Construindo um Pipeline de CICD com Jenkins com o API Manager. Demonstraremos os primeiros passos para um desenvolvedor. APIs se tornaram a principal forma de conectar aplicativos, serviços e dados. Uma organização pode ter vários ambientes, como desenvolvimento, teste, QA, staging e produção, cada um com sua própria instância de API Managers. Portanto, as APIs precisam estar disponíveis em cada ambiente após os desenvolvedores especificarem as condições necessárias. A promoção manual de APIs entre ambientes é uma tarefa entediante, sujeita a erros e demorada. Isso reduz drasticamente a produtividade de uma organização. Na maioria das vezes, as soluções baseadas na nuvem são mantidas e gerenciadas pelo fornecedor da nuvem, acarretando bloqueios de fornecedor. Já os sistemas on-premise requerem mais atenção, uma vez que esses sistemas são mantidos e gerenciados por equipes dentro da empresa, devido a restrições de orçamento e ao fato de que algumas organizações preferem ter soluções de código aberto. Vamos analisar uma arquitetura de alto nível. O WSO2 API Manager aborda a questão da automação de APIs fornecendo uma solução independente de plataforma e focada no desenvolvedor. O WSO2 API Controller, ou API CTL, desempenha um papel fundamental no pipeline de automação. Ele pode integrar facilmente configurações relacionadas ao ambiente e também criar projetos de API a partir de especificações Swagger ou OpenAPI, abrindo uma porta para implantação de APIs totalmente automatizadas, com apenas algumas etapas. Com o poder dessas flexíveis ferramentas, o WSO2 API Manager está pronto para atender a modernos requisitos de automação de implantações de API. Precisaremos instalar o Jenkins, baixando-o a partir de www.jenkins.io.doc.book.installing. Você pode utilizar diferentes formas de artefatos para download, como imagens docker, arquivo.war, etc. Para essa demonstração, estou usando um arquivo .war. Uma vez que o servidor Jenkins for iniciado, você deverá configurar o usuário administrador. Em seguida, você precisa fazer o login no Jenkins e instalar globalmente os plugins npm, node.js e o newman, que será necessário para realizar testes usando a ferramenta Postman. Agora, você precisa baixar e configurar o WSO2 API Manager 3.2. Para a demonstração, estou usando o ambiente de desenvolvimento com o PortOffset 0 e o ambiente Prod com o PortOffset 1. Baixe e configure o WSO2 API Controller 3.2 para o servidor Jenkins e também para as máquinas dos desenvolvedores. Por fim, você precisa registrar os ambientes usando os comandos do API CTL. Consulte os comandos listados abaixo. Conforme é representado no diagrama, a experiência geral de um processo CICD Developer First é a seguinte. Primeiro, escreva a especificação OpenAPI e os scripts de teste. Segundo, inicialize um projeto de API. Terceiro, edite todos os dados da API no projeto. Quarto, defina os dados específicos de ambiente. Quinto, faça o commit do projeto de API. Por fim, acione o pipeline do Jenkins por meio de hooks do GitHub. E em seguida, o pipeline começará a ser executado implantando artefatos no ambiente de desenvolvimento. E em seguida, após o sucesso, executando e validando o script de teste. Finalmente, se tudo correr bem, implante em produção. Veremos a demonstração a seguir. No canto superior direito, o back-end Spring está em execução. No meio, à direita, é o ambiente de desenvolvimento do API Manager. No canto inferior direito, temos a instância de produção do API Manager. Se você observar no lado esquerdo, no canto superior, é onde está a instância do Jenkins, que está em execução. No canto superior esquerdo, no meio, estou usando o Ngrok para expor o Jenkins hospedado localmente via web, para capturar os webhooks do Git. Este é o contrato Swagger, ou especificação OpenAPI, que usarei para gerar a API. Agora, vou abrir o API Template. Você verá que este modelo tem as definições de API, como o nome da API, caminho do contexto, camadas disponíveis e informações relevantes que são necessárias para a publicação da API. Agora, vou executar o comando para gerar a API a partir da especificação OpenAPI. Para gerar, passarei o contexto da API, a definição, e irei fornecer o nome da API. Pressione Enter e você verá que a API está sendo inicializada. Então, pressionando S, irei comitar a API para o GitHub. Este é o projeto que comitei no Git. Estou abrindo o apiparam.yaml, no qual são definidas as variáveis específicas do ambiente, e o arquivo YAML, basicamente, é usado pelo API Controller durante o processo de importação da API. Vamos dar uma olhada no script de teste do Postman. Este exemplo, em JavaScript, foi escrito usando o Postman. Usei a API gerada na sessão anterior para projetar este cenário de teste. Nosso objetivo é executar o script de teste dentro da pipeline do Jenkins, usando uma ferramenta de linha de comando para executar collections do Postman, conhecida como Newman. Agora, vamos percorrer o pipeline do Jenkins. Você verá que o pipeline tem gatilhos, ferramentas, configurações de ambiente e os estágios. Aqui, estou definindo três estágios. O primeiro, preparando o ambiente, baixando os artefatos do GitHub. Depois, preparando o ambiente de teste, onde estou carregando os artefatos de API, usando os comandos do API STL. Em seguida, ele executará um novo script de teste. Se o teste for bem sucedido, implantamos no ambiente de produção. E então, limpamos o ambiente. Depois disso, irei fazer o login do painel de administração do Jenkins, navegar pelos novos itens, selecionar o pipeline, e clicar em OK. Em seguida, adicione a descrição, role a tela um pouco para baixo, cole o script que você preparou e salve. Agora, navegue até Manage Jenkins, clique em Manage Credentials e adicione as credenciais do GitHub e as credenciais administrativas dos ambientes do API Manager. Vá para as configurações do projeto do GitHub, navegue até Webhooks e defina a URL do Ngrok que foi gerada. Abra o projeto do API Manager, altere o apiparents.yml e realize o commit do arquivo no GitHub. Uma vez que o projeto for commitado, perceberemos que os Webhooks do GitHub acionarão o pipeline do Jenkins. Efetue o login no ambiente de dev. Você verá a API implantada. Os parâmetros específicos do ambiente também podem ser vistos nos metadados da API. De forma semelhante, faça login no ambiente de produção. Você notará as mudanças que fizemos refletidas lá também. Por fim, vamos resumir o que significa ter um pipeline de CICG em sua organização. A automação oferece uma maior flexibilidade de gerenciamento entre os artefatos, com menos interação humana, o que permite uma entrega mais rápida aos usuários finais. Do ponto de vista do gerenciamento, não há dependências do fornecedor e você pode definir os fluxos de trabalho de acordo com o seu orçamento. Espero que você tenha gostado dessa curta demonstração. Tenha um bom aprendizado! Tchau!